São muitos os portugueses que, vivendo em regiões fronteiriças, trabalham fora do país. O setor da construção civil na Galiza tem sido o mais afetado pela crise e o número de portugueses a ficar desempregados tem vindo a aumentar. No último trimestre de 2010, foram muito próximo de cerca de 5 mil trabalhadores que regressaram a Portugal. Neste momento, a situação está mais ou menos controlada, porque estes trabalhadores ainda têm direito, como sabe, ao subsídio de desemprego, mas se no espaço de um ano esta situação não se alterar, não se encontrar mercado de trabalho, poderão entrar numa ruptura muito complexa. Segundo a União de Sindicatos, o Norte é a região mais afetada pelo número de desempregados que trabalham na Galiza e acreditam que a situação ainda venha a piorar. As medidas que nós temos conhecimento é que não visam ter um melhoramento, quer nesta área, quer noutras áreas. Prevemos mesmo que a situação possa se agravar no próximo trimestre. Não vemos aí condições neste momento, nem vontade política para resolver o problema no próximo trimestre. A Galiza registra atualmente 20% da população ativa no desemprego e, ao que tudo indica, cruzar a fronteira para receber um salário mais elevado já não é viável.